Tamanho muito bom, vamos saber com o rapaz aqui o preço Bom dia, cumpade, quer dizer que o senhor tá vendendo um garrota aqui de qualidade, né, Ló? É primeiro aí, é primeiro e eu dou... Lindos, lindos são eles, ó, aí os detalhes, ó Top de linha, viu? Olha, olha o teste aí ao vivo, ó Show de bola, pessoal É isso aí, pessoal, vamos dar a força aí ao nosso amigo Diego Acaba tava vindo aí de João Pessoa E é importante o apoio de vocês aí, viu? Valeu, Jamil, obrigado, meu amigo Olha aí, pessoal, isso aqui é o Jamil do canal Jamil em Ação É no preço de verdade, né? Eu vou até mandar um áudio pro cabalá do Rio de Janeiro Um tá de Luciano, que é de Dí Olha aí, o detalhe dos animais aí Olha só, top de linha, esses menores aqui, ó Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite Olha aí, gente Mais uma vez nós estamos aqui na feira espetacular Feira maravilhosa Feira do Gado Na cidade de Campina Grande Na Paraíba E eu não poderia começar esse vídeo Se não for agradecendo primeiramente a Deus Também a meu pai Oswaldo Minha mãe Penha Minha filha Angelina E minha esposa Gabi Pela oportunidade e força de poder estar aqui, pessoal E hoje nós vamos gravar muitos vídeos Aqui nessa feira top E vamos lá acompanhar E ver o que tem nessa feira show Vamos lá, pessoal Né, Laura e show de bola aqui na feira Top de linha Olha só, pessoal A qualidade do garrote aí, ó Agora é lindo ele, viz Bem novinho, ó Tamanho muito bom Vamos saber com o rapaz aqui o preço Bom dia, cumpade Quer dizer que o senhor está vendendo um garrote aqui de qualidade, né, Laura? Primeiro aí É primeiro Eu dou ele por R$3,500 e venda R$17,50 na balança A quanta? R$17,50 Telefone 880706 Adeio da Caixa d'Água Obrigado, meu amigo Muito obrigado Olha aí, pessoal Adeilton da Caixa d'Água O preço de venda é R$3,500, galera Agora é qualidade, viz Pensa no garrote de qualidade aí, ó Grande Tamanho muito bom aí Olha a estrutura do animal, ó Show de bola, viz Nelore é Nelore, galera Nelore é Nelore Aí, olha os detalhes Show de bola, viz Apenas R$1.700,00 Apenas R$1.700,00, mas é linda, viz Nelore, show de bola, ela Olha a qualidade, ó Novinha Aí os detalhes R$1.700,00, R$1.700,00 Essa menorzinha de chifre Esse maior é o lindão que o rapaz está pedindo Pedir não, vendendo por maior R$3,300,00 e essa menorzinha R$1.700,00 Qualidade é aí também, ó Olha o casal top aí pra você Colocar aí no seu sítio, na sua fazenda Na sua granja Show de bola, viu Linda ela, linda, linda também, ó Meu amigo Jamil Do canal Jamil em ação Está aí também, ó Trabalhando, ó Bom dia, meu patrão Bom dia E a feira hoje, como é que tá a feira? Tá boa? Tá normal? Tá movimentada hoje, Diego Tá bom E aí, pela segunda vez? É, pela segunda vez estamos tendo a honra Mas hoje é a vez de você falar, meu amigo Aqui É isso aí, pessoal Vamos dar a força aí ao nosso amigo Diego Acaba estar vindo aí de João Pessoa E é importante o apoio de vocês aí, viu Valeu, Jamil Obrigado, meu amigo Olha aí, pessoal Isso aqui é o Jamil Do canal Jamil em ação Já disse pra ele que sou fanzassa do canal dele E os senhores podem Inscrever no canal dele também Se inscrever Gente boa demais aqui, Jamil Muito obrigado pela força Tamo junto, Diego E seja sempre bem-vindo aí, viu Beleza, Jamil Obrigado Valeu Valeu, hein Um abraço Valeu, Jamil Obrigadão Olha aí, pessoal Continuando os trabalhos aqui na feira do gado Olha só Que boi espetacular Aqui também Lindo Lindo, lindo ele, ó Qualidade Quem tem é ele, pessoal Top de linha, viu Tá chamando atenção bastante aqui Olha os detalhes, ó Vai girar aí agora Pra os senhores acompanhar com mais detalhes Top de linha, viu Rapaz está pedindo Quatro mil reais nele Olha aí, ó Apenas quatro mil reais Agora é um boi de qualidade, pessoal Top, viu Apenas quatro mil reais Olha só, pessoal Eu falando dos preços aqui desse boi Que está muito barato Quatro mil reais Rapaz, estava falando aqui também Bom dia, compadre O preço dos animais Está caindo bastante O que está acontecendo? Ainda é Eu acho que seja a ração A ração é muito cara E o pessoal não pode criar, não Não tem o que dar Não tem pau Mas não tem para criar É difícil Porque um boi desse tamanho Preto Com apenas quatro mil reais O rapaz está pedindo É, tá no preço Deve sair aí A razão de dezessete, dezoito O nome do senhor, por favor É Pedro Muito obrigado, seu Pedro Obrigado, meu amigo Olha aí, pessoal Mas do mesmo jeito que cai Vamos torcer Para, se Deus quiser O preço voltar A subir novamente, né Porque o pessoal Que trabalha no agro, né Agronegócio Trabalham bastante Os agricultores Os criadores de animais Olha aí Olha o boião aí Olha o tourão aí Show de bola, lindo Tem esse curral aqui também Show de bola Curral espetacular Vamos saber com o rapaz aqui Saber o que ele tem a dizer Sobre esse gado aqui Bom dia, meu amigo O que é que o senhor Poderia falar sobre esse Nelor aí Show de bola, meu amigo Alguém se sagradar Essa Nelorada É para vender a mil e quinhentos É no preço de verdade, né Eu vou até mandar um áudio Para o cabalá do Rio de Janeiro Não está de Luciano Que é de Didi Está lá em Requeiro de Bandeirante Que ele quer comprar Uma Nelorada boa Se ele assistir Esse filmagem aí Manda ele ligar para ele Hoje à noite E como é que ele faz Para entrar em contato com o senhor Qual é o seu número? É 991710497 Como é o nome do senhor? Cício Coelho Cício Coelho Show de bola, pessoal Olha aí Seu Cício Coelho aqui Muitíssimo obrigado Pela atenção Agora é um gado de qualidade, viu É só o Nelor Ou é esse aqui também? Todos, né Todos é meu Todos é meu Tudo tem um preço Todos são dele aí, pessoal Olha Agora é qualidade, viu, galera Primeira de verdade Mostrar com mais detalhes aqui Botar o bicho para girar Bota aí, seu Cício Por favor Bicho para dar um giro aí Olha aí, galera Que top Agora é qualidade, viu Olha o seu Cício aí Animais de qualidade Aí, Nelor Show de bola Top Espetáculo, viu Apenas R$ 1.500 Ele está vendendo Agora é só animais de qualidade, viu Quem tem a ilha Olha o detalhe do Nelor Bem novinhos, pessoal Ainda bem novinhos Porém, de uma genética Excelente Ele estava comentando aqui Sobre esse Nelor Olha aí O detalhe dos animais Ai Shhh 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 Vou deixar o telefone dele Na descrição aqui Vou deixar o contato dele Aqui na descrição Mais uma vez Reforçando aí o contato do senhor É 99 17 10 49 7 Final 7 Beleza Obrigado, meu amigo Valeu, viu Obrigado Aí, pessoal Nelores de qualidade Os senhores encontram aqui também Preço muito bom, galera Olha só Top de linha Estes Nelores aqui O senhor está pedindo A 2.100 reais cada um 2.100, pessoal Olha os detalhes Na verdade Esses 5 primeiros São dele A 2.100 reais cada um Olha os detalhes Agora o tamanho bom também Olha só Show, hein Nelores 2.100 E 100 reais Olha o tamanho do bicho Olha o tamanho do garrote Garrote, na verdade, né Tem mais uma vaca Nelore aqui Show Linda ela Vaca Nelore, pessoal Top de linha Qualidade Bom dia, mestre É tu essa? Posso gravar aí? Posso gravar Olha aí, pessoal Aqui vaca show aqui também Qualidade é aqui Bom dia, mestre E você está vendendo por quanto Essa vaca show de bola aqui? 4.400 Apenas 4.400 É uma vaquinha nova ainda também Vaca de primeira cria, pessoal Como eu estou falando aqui Linda Da raça Nelore Estrutura muito boa ela tem Como os senhores estão vendo Olha a movimentação Olha a movimentação como está hoje Aqui na feira do gado Em Campina Grande Lotado, hein Olha os detalhes Até lá no final tem Muitos animais Muito gado, na verdade Lindíssima Olha a vaca 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 Olha lá Nelore de qualidade lá Vaca top E aqui é assim, pessoal Se você piscar Aqui você é atropelado Por uma vaca Por um touro bom Grande Movimentação aqui é top Aqui o cara tem que ficar atento Tem que ficar ligado Se não, meu amigo Tem que ficar ligado Agora aqui Aqui é capa de revista Galera Olha só a qualidade Desses Nelores Espetaculares aí Os animais Olha Uma junta de Nelore Espetaculares Lindos, lindos Agora a capa de revista É aqui, viu Bem mansinhos Eles, lindos Mansinhos, mansinhos Vamos saber o preço Aqui com o rapaz Agora a qualidade É aqui, galera Olha só que animais De qualidade Aqui é animal de exposição, hein Lindíssimos aí, ó Dois Nelores Bem mansinho Mansinho Olha aí o detalhe aí, ó Pessoalizando aí, ó Mansinho Olha o rapaz dando um trato No animal, ó No pelo Senhor Senhor, gente boa demais Olha aí, pessoal Manso, manso Manso são eles, ó Mansinhos, lindos Show de bola Vamos saber com ele aqui Bom dia Bom dia, cumpade O que é que o senhor poderia falar Desses, desses capas de revista Aqui, na verdade Esse Nelore Mas todos são bons Mansinho Pode pegar menino Véi Pode Qualquer um pode puxar Que são mansinho Mais Olha aí, pessoal Olha a qualidade dos animais, ó Esses animais aqui, pessoal A gente poderia passar o dia todinho Só mostrando eles Porque são lindos, viu Olha os detalhes, ó Vamos saber o preço E o precior está pedindo quanto Desses dois? Show de bola Seis e oitocentos Apenas seis mil e oitocentos reais Agora é capa de revista, né, compadre? É capa, é Raça, feita de todo puro Show de bola, né, Lores São dois machos? Dois machos, é a parede Dois machos, pessoal Aí, a parede Como ele está falando Apenas seis mil e oitocentos reais É o que ele está pedindo Teu nome, meu amigo, por favor Teu nome, por favor Pindó Pindó Esse aqui é o Pindó Obrigado, meu amigo Valeu Aí, pessoal Pindó aí Gente boa demais Sempre atendendo bem Olha a mansidão do bicho Só chega bem pertinho Não dá coice Não dá cabeçada Manso, manso são eles, pessoal Capa de revista, viu Aí os detalhes, ó A gente poderia gravar um vídeo Só com esses dois Nelores Porque os bichos são O gado espetacular, viu Lindos Lindos são eles, ó Aí os detalhes, ó Top de linha, viu Olha Olha o teste aí ao vivo, ó Show de bola, pessoal Qualidade, viu Olha o bicho Olha o bicho Olha o bicho Olha o bicho